Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Prazer, meu nome é Tony Lima, eu sou professor e instrutor de cursos livres. Hoje eu quero dar uma dica especial para você que é meu inscrito, que me acompanha aqui no meu canal. Só lembrando a você que se estiver chegando aqui pela primeira vez, por favor se inscreva para receber os nossos conteúdos aí para quem deseja dar aula da sua profissão. Pra você que quer ser instrutor de cabeleireiros e barbeiros, hoje eu vou dar uma dica mais pessoal. E não uma dica sobre curso, mas uma dica pra você que está querendo aí fazer, que está querendo montar os seus projetos, já está montando algum projeto para o futuro, né, a longo prazo. A minha dica de hoje, a primeira dica pra você, é que você não deve jamais falar desse projeto pra ninguém. O seu projeto é uma coisa pessoal e que você deve manter em segredo. Deixe para contar apenas quando você estiver com esse projeto praticamente realizado. Por exemplo, você está querendo fazer um curso, você quer fazer o curso para instrutor de cabeleireiros e barbeiros, ou barbeiro, então você não deve contar pra ninguém que você está fazendo esse curso, que você vai fazer esse curso. Por favor, pesquise bastante, entendeu, antes de realizar, de fazer esse curso. E depois você faça o curso, mas sem falar nada pra ninguém. Aí depois que você terminar o curso, aí você vai começar a montar as suas turmas, aí sim você já pode falar, você está com o seu certificado empendurado na parede, aí sim você pode começar a divulgar nas redes sociais e falar que você vai sim começar a dar aula em tal data. Por quê? Porque o seu projeto já está praticamente concretizado. Então você já pode falar sem nenhum problema para as pessoas que você vai começar a dar aula. Mas se você não fez ainda, não se inscreveu, não fez nenhum curso ainda para ser instrutor, mesmo que não seja o meu, mas por favor, acate essa dica, porque ela é muito importante. Você pode até não acreditar, mas a inveja existe e ela destrói qualquer projeto, porque as pessoas começam a colocar gosto ruim na sua cabeça e você termina por não fazer, às vezes por causa de ideia de pessoas ruins que estão ali ao seu lado, que você nem imagina que elas estão querendo o seu mal e você está achando que elas estão lhe fazendo bem. Mas se você tem aquela ideia na cabeça de fazer um curso, de fazer algum, tem a ideia de ter um projeto no futuro, tem um projeto em mente, o meu conselho, a minha dica especial de hoje é que você não deve jamais contar essa dica para ninguém. A outra dica é que você nunca deve falar mal, principalmente da sua equipe, não deve se falar mal de ninguém, é muito feio, concorda? Você não deve falar mal das pessoas de jeito ou maneira. Evitar sua equipe, então, principalmente, você nunca deve falar mal da sua equipe, por quê? Porque quando você fala mal da sua equipe, você perde a sua credibilidade, para começar com aquela pessoa que você está falando. Você perde a credibilidade com ela, você perde a sua autoridade como profissional, então não se deve falar mal de equipe. Tem alguma coisa para falar? Fale na reunião. Então, você deve ter pelo menos uma reunião por mês com esses profissionais seus, para você estar debatendo sobre esses assuntos. Deve ser debatido ali na frente de todo mundo, com a participação de todos, concorda? Então, não se deve falar mal da equipe, de nenhum membro da equipe, de forma nenhuma. Outra coisa, nunca conte um segredo de uma pessoa que você descobriu por acidente. Você descobriu um segredo de uma pessoa por acidente, você jamais deve revelar aquele segredo para ninguém, porque você fazendo isso, você perde também a sua credibilidade com aquela pessoa e com várias outras pessoas que estão ao seu redor, que estão ao seu convívio no dia a dia. Descobriu aquele segredo? Não era para ser descoberto, mas infelizmente você percebeu, você viu, e infelizmente você agora já sabe daquelas pessoas que, daquele segredo daquela pessoa. Então, não se deve comentar em hipótese alguma, tá ok? Eu estou aqui no meu site, quando você estiver aí na minha página, no Facebook ou mesmo no YouTube, aí sempre vai ter um link para você visitar aí o meu site, onde eu dou a portila para quem quer ser instrutor de cabeleireiros e barbeiros. Aqui tem os depoimentos das pessoas que já fizeram o meu curso. Eu vou deixar o link aí para você dar uma olhadinha e assistir os vídeos dessas pessoas que já fizeram. Algumas pessoas, né? Algumas pessoas que às vezes resolvem gravar um vídeo e mandam para mim e eu coloco aqui no meu site. Se você quiser dar uma olhadinha, basta você clicar neste link aí, profissiocabeleireiro.com, está aí embaixo nas descrições, tá ok? Então, esta foi a dica de ouro de hoje. Não conte o seu projeto do futuro, o seu projeto profissional. Não conte para ninguém, tá ok? Um forte abraço, muito obrigado por assistir até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho